O ciclo de palestras, que nós identificamos como o segundo ciclo, já que houve um primeiro ciclo em 2006, compõe-se de várias sessões que têm como fio condutor, questões relacionadas com o património e com o turismo cultural. Eu acho que Portugal tem realmente um posicionamento único em termos do que é a oferta a nível europeu e penso que em relação aos dados de 2006 estaremos mais ou menos em 18º lugar, mas não varia muito. É uma posição que realmente se tem mantido estável nos últimos anos, tem sido muito positiva porque realmente permite primeiro aumentar a receita e mais que tudo diversificar a procura em termos de durante o ano e diminuir aquilo que tem sido bem significativo que produtos como Sol e Mar têm realmente tido na procura para Portugal. Património é tudo aquilo que nós herdamos. Eu acho que já muito foi dito, poderíamos mesmo dizer que já tudo foi dito, o que nem tudo foi, foi discutido, consciencializado e assumido. O turismo é uma área a investir para o futuro? Definitivamente. Primeiro, é uma das áreas, em termos económicos, é um dos setores com maior crescimento a nível mundial. Em segundo, é definitivamente um dos grandes geradores de emprego, ou seja, a nível mundial é um dos setores que gera o maior número de postos de trabalho e em termos também da própria preservação daquilo que é património, pode ser muito significativo se utilizado, evidentemente, de forma cuidadosa. Em termos de património português ainda falta muito apoio à investigação, muito apoio à conservação e sobretudo a um uso e a uma exploração do património de uma maneira culta.